Mais uma quebrinha de protocolo, já que a gente passou um tanto de filho dele aqui disponibilizado no leilão Eu decidi trazer pra poder mostrar, trouxe algumas ergas, trouxe alguns cavalos pra fazer uma mostra rápida, fazer uma apresentação rápida Que show de marcha que tá dando o Emporio Monsol Nascente Aê, cavalo, hein? Ô Lucas, essa quebra de protocolo aí era necessária, né? Dá uma agitada no trem, né? O povo vai vendo por dia, por dia, por dia Vamos trazer um cavalo de pista, cavalo que tá treinando pro CBM, que se Deus quiser vai nos dar resultado